Mágrim, 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 tá Zé, ó Esse é o DJ Illinois, ele que comanda a porra toda Cadê a foto de vocês com a legenda de testão? Cadê o nome dele nas fábio do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa, me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui, se precisar desabastar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Desculpa aí bebê, mas vou te mandar um recado Desculpa aí bebê, mas vou te mandar um recado Só quero comer sua xereca Amor é o caralho Desculpa aí bebê, mas vou te mandar um recado Só quero comer sua xereca Amor é o caralho Amor é o caralho Desculpa aí bebê, mas vou te mandar um recado Desculpa aí bebê, mas vou te mandar um recado É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Covala pumba, covala pumba, covala pumba Esse é o DJ Jotai Ele que comanda a boa conta Esse é o Noite nos Vales do Mandelão 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 Mandelão